Domingo foi dia das mães e obviamente a gente não poderia deixar passar em branco uma linda homenagem para todas as mamães baixa rendas e esse seria um vídeo no qual eu falaria sobre presentes de baixa renda, né? Aqueles presentes que a gente faz geralmente manualmente ou de um preço muito singelo assim que a gente dá para a nossa mãe. Então, só que vocês me mandaram tantas coisas que esse é um vídeo para falar sobre como o pobre é criativo e eu posso provar agora. Se você está chegando aqui agora e não está entendendo nada, não me conhece, eu sou a Blo, Natalie Dias Barbosa, moradora do Morro do Banco e gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal. Mas se você quiser assistir o vídeo para você ter certeza se você vai gostar de mim ou não, tudo bem, mas se inscreve aí, é de graça. Se você já me conhece, se não é escrita, também se inscreva. Não deixe de curtir porque é muito importante porque a gente chega em mais e mais baixa rendinhas. Comentar aí o que você achou do vídeo, compartilhar com as mães que vocês acham que vão se identificar com isso. Porque assim, se você foi uma criança um dia, porque na verdade todo mundo já foi criança hoje, na verdade todo mundo que foi adulto já foi criança. Então assim, com certeza você já deu um presente desse para a sua mãe. Então assim, identificação temos. E o primeiro presente, na verdade, não é um presente, mas é, como eu posso dizer, um material no qual é usado para fazer a sua lembrancinha, o seu presente, que é o quê? O macarrão! Todo mundo já fez alguma coisa de macarrão para dar de presentes para a sua mãe, no dia das mães. Eu tenho certeza que você já fez. E aqui eu peguei alguns exemplos e foram vocês que me mandaram as sugestões. Eu abri uma caixinha de perguntas lá para vocês me contarem, presentes baratos e acessíveis, bem de pobre mesmo, que você já deu para a sua mãe. E um material, assim, todo mundo mandou pelo menos uma coisa. Era o quê? O famigerado objeto decorado com macarrão. E eu peguei alguns exemplos, olha. O arroba t.camelo disse que fez... Olha aqui. Como sempre no vídeo temos uma mosca. O arroba t.camelo disse que fez uma pulseira e um colar de macarrão. Acredito que ele pegou tipo um barbante e foi colocando macarrão, sabe? E aí fez um colar e uma pulseira. Obviamente, tem tempo de validade, não é mesmo? Também fizeram porta-retratos como a Fabrícia Manu Dias. E cartão de macarrão como a Manu Quinalha, que é a minha editora. Manuzinha, quem nunca fez? Eu fiz um porta-retratos de macarrão. A gente cortou tipo um papelão e aí colou nas laterais o macarrão. E aí a gente comprou tinta spray. E aí ficou tudo dourado. Que fofinho! E eram vários tipos de macarrão. Então era macarrão gravatinha, penne, parafuso. E aí fazia tipo uma composê assim. Ai, gente. Todo mundo já fez. Como a Davi, eu teria no macarrão, né? Que de repente tá com fome, tira a bichoteria e bota na água rapidinho que é o macarrão. Se tiver no No Limite, por exemplo, você já bota aí pra cozinhar. Você já come. É porque ontem estreou o No Limite. Ontem, na verdade, na terça-feira, né? Quando vocês forem ver o pitch. E aí a gente tá assim com o No Limite aqui, ó, na cabeça. Inclusive, olha o que eu ganhei. Eu ganhei recebido de No Limite. Aí por isso que tá tão em evidência. Além disso, eu ganhei camisa, mantinha. O que mais? Sem mais de pescoço. Ó, almofadinha de pescoço. Enfim, gente. No Limiter. Porém, cabe uma menção honrosa a... Arroba Rachel Borges que fez o quê? Um rodízio de macarrão na sua própria casa. Vai, Guilherme, não é criativo? Vários macarrões, Guilherme. Tipo um espoleto da vida. Se mamãe, o que você quer? Qual macarrão? Pênis, espaguete, parafuso? É Raquel? É Raquel? Não, mas é o arroba. Eu tô lendo o arroba aqui. O arroba do Instagram, entendeu? Ah, tá. Aí é Rachel Borges. Um X. Desculpa. Tá vendo que a me corrigir não sabe. O homem, né? Ele tem que palpitar. O homem. Ele não consegue. Ele não consegue. O nome dela é Raquel. Você jura? Achei que era Solange. Só esperar o carro do gás passar. Todo vídeo tem eu imitando o áudio do gás. Aceitamos cartões de crédito. Aceitamos cartões de débito. E assim, não importa a hora que a gente faça. Sempre vai existir o carro do gás passando. É incrível. Então assim, Raquel. Parabéns pela sua criatividade. Fez lá vários macarrões para sua mãe. Todos amamos. Todos adoramos. E o item com macarrão é, sem dúvidas, uma das coisas que tá assim, no top. Segunda categoria de presente também, que é uma matéria-prima. Afinal, você vai usar a sua criatividade. Qual pobre nunca deu também um item feito com palitos de picolé? Isso é muita coisa da época de escola, assim. Que a escola fala, tentem trazer seis palitos de picolés para a gente fazer o presente de dia das mães. E aí compra uma coisa específica. Eu lembro que teve um dia dos pais, que a gente cortou uma camisa, tipo uma camisa de bolso. E aí colocou um prestobarba. Pro pai fazer a barba. Pelo menos o meu pai, peguei e teve uma avô, né? Pelo menos uma avô, zô. Vovô Cebolinha. Saudades. E aí a gente trouxe aqui os arrobas que sugeriram palitos de picolé como um presente ícone do dia das mães. Também são várias coisas feitas com palitos de picolé, porque segue ali a mesma questão, os mesmos padrões do macarrão. A Marjus falou, porta-retrato feito de palitos de picolé. Porém, o palito de picolé também serve para presentear sua mãe com o enfeite de pendurar na parede, como fez o Fê Medina. E até uma fruteira, como fez a Iscaime. E o porta-joia, como fez a Jack Wallendorf. Tá vendo? Pra fazer uma fruteira tem que ter habilidade. Nossa! Será que a gente tem imagem da fruteira? A gente vai buscar essa fruteira de palitos de picolé. Vamos ver no Google. Tem certeza, no Google tem. Gente, uma fruteira? Eu tô chocada, passada. Eu lembro de já ter visto uma casinha de madeira, fez para decorar, assim, a pessoa tinha, tipo, na mesinha de centro. Agora uma fruteira vai aguentar, tipo, melões, laranjas e bananas pela madrugada. Eu amei. Quem foi a menina que fez? A menina que fez a fruteira Iscaime. Arroba Iscaime. I-S-C-A-I-M-E. Eu vou atrás dessa fruteira? Tu tem que achar, nem que vocês deram. Não importa o ano. Tu falou que fez, tu tem que provar. Eu quero provar. Agora tu vai recriar. Só pra gente passar aqui no canal. Ai, gente. O próximo item. Um ícone, sério. Esse já é o item propriamente dito, só que tem versões dele, que é... Sabonetes. Quem nunca deu um sabonete pra mãe? No Dia das Mães. Aquele sabonete artesanais. Não, é pior. Nem era artesanal, porque tem a categoria dos artesanais, que tem aquele desenho em cima. E aí é perfeito, porque tem aquele... Geralmente são aqueles desenhos em tinta, e aí é uma flor em cima, um desenho. Tem uns que a escultura é no próprio sabonete, né? Que aí tem sabonetes que o formato dele é tipo uma flor. Tem aqueles artesanais que vem com carocinho de maracujá, e aí tem a tour do LDRV. Mas esse é o sabonete? Esse é o sabonete. A gente tá falando de sabonete. Ah, tá ficando com vela. Nossa. Nossa, minha mente aqui viajando, eu tô tipo... Não, eu tô falando de sabonete, amor. Sabonete no geral, entendeu? Sim. Sabonete, tipo aquele sabonete decoradinho, com cheiro de exótico, de fruta. É, e aí como eu tava dizendo, né? Pode ser tanto esses sabonetes assim, esperantões, aqueles em formato normal, porém, de especiarias, tipo de maracujá, e aí tem a tour do sabonete de maracujá. Você sabe qual a tour é essa? Sim. No caso, sim, de maracujá. Meu Deus, gente. Gente, ó, tirem as crianças mais 18 da sala agora e eu vou compartilhar de um modo soft, soft, essa treta. LDRV é uma comunidade que já tem um tempo aqui na internet e aí as pessoas iam lá falar seus causos, principalmente sexuais. E aí teve uma menina que uma vez, ela, tipo assim, tomou banho, ficou toda líquida e perfumada, se limpou, se higienizou, porque ela foi fazer sexo de várias formas, anal, oral, vaginal. Que delícia, cara! Só que na hora que ela foi fazer o sexo anal, saiu umas bolinhas pretas do orifício anal dela. E aí ela não conseguiu entender, porque, tipo, tinha um pontinho preto e aí ela tinha empalho direitinho. Como assim? Enfim, gente, o cara meio que zoou com ela, assim, brincaram. Enfim, não lembro qual foi a reação do casal, mas depois, eu acho que no dia seguinte, ela foi tomar banho, ela olhou pro sabonete e aí viu que era sabonete de maracujá e tinha várias sementinhas. E aí quando ela foi lavar, os quartos dela, ficou as sementes de maracujá, tadinha! Será que o cara achou que era cocô? Não, ele com certeza viu que era uma semente, né? Achou que ela tinha comido, será? É, provavelmente. Ai, gente, tadinha! Não, ó, vamos cancelar a fabricação de sabonetes com sementes no geral, né? Já começa aí. E assim, não só de sabonete decorado eu falo não. Às vezes tem um seguidor lá que fala assim, que deu um luxo mesmo. Foi lá, comprou um sabonete e deu pra mãe, deu uma cartinha, gente. E pra dar um dove, que é mais caro, né? Ai, amor, não! A gente é baixa renda, às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar um dove. Aí compra o luxo, tá baratinho. Não me olha com essa cara, porque você sabe que a gente é pobre, a gente já foi muito pobrinho. A arroba CS Almeida disse que customizou com glitter o sabonete dela. E a Karen RP disse que customizou com tinta guache, tá vendo? Pegou o próprio sabonete cru e fez a sua própria decoração. Maravilhosa, de mão na massa. Aí a mãe vai usar na pele, fica toda cheia de tinta. Glitter, começa a raspar na pele, começa a arranhar. E glitter é horrível, que gruda. Meu Deus. Gente, a gente quando é criança principalmente, a gente faz umas coisas, né? A mãe ia estar chegando em casa e jogando os sabonetes. Não, a mãe guarda. Para, Guilherme. Raquel deve guardar os presentes até hoje, teu. Guarda sim, embaixo da cama. Várias coisinhas, várias cartinhas, que eu sei. Ai, Guilherme, você faz de desentendida. Outra matéria-prima também que é usada para fazer presente de dia das mães é, não só presente de dia das mães, mas absolutamente todas as datas festivas da época do colégio, a gente usava o quê? EVA. E EVA, a gente pode fazer tanta coisa, porque assim, imagina que lembrancinhas de festa são feitas com EVA. Então você pode fazer porta-joia, pode fazer porta-caneta, pode fazer porta-qualquer coisa. Eu só não consigo imaginar uma fruteira de parentes de picolé ainda. Mas no EVA você pode fazer tudo. O EVA é uma espécie de plástico, temos anotações aqui, que dá para fazer várias coisas, mas a criatividade do Baixa Renda vai além. Tivemos cartões de EVA, não tinha passado pela minha cabeça cartões de EVA. Porta-retrato com modula de EVA, maravilhoso, né? E chaveirinho de EVA, um clássico. Muito versátil, o EVA. O EVA é uma coisa assim que... Gente, o próximo presente, por incrível que pareça, eu fiquei chocada passada, porque assim, eu não imaginei que vocês já tivessem dado isso para a mãe de vocês, unidas mães, sério. Eu fiquei muito chocada, mas teve uma grande parte dos meus seguidores que deram um dole para a mãe. Dole? Um dole! Dole Guaraná, dole o melhor! E é isso, gente. As pessoas foram de coisas mais simples, tipo sabonete e pacarrão, palito de dente, EVA, para uma coisa assim completamente fora da realidade, das linhas, saindo da caixinha. E falou assim, para minha mãe eu dou um dole. Tio, me dê um dole aí. Aí chega lá, mãe, toma. Provavelmente para o almoço de domingo. Ah, eu amei esse conceito. Tipo, não contribuiu com cacete nenhum. No almoço de domingo, chega com o dole para o almoço. Eu amei. Se eu tivesse filho, eu ia querer receber dole também. Primeiro, porque eu não acho dole aqui no morro. Não é fácil. Eu vim tomar dole a primeira vez. Eu tomava dole cola lá na Cidade de Deus, na casa da minha antiga melhor amiga, que eu ia muito para lá. E aí, lá vendi o dole cola. Aí a gente era viciada em dole cola. O dole Guaraná mesmo, eu só vim tomar depois de adulta. Quando eu fui a primeira vez em São Paulo, eu já era pela guerra de baixa renda. Porque eu não encontrava aqui. Encontrava vários tipos de Guaraná. Paquera, convenção. Agora o dole mesmo, só o cola. A gente também teve uma seguidora que disse que, além de dar o dole, cantou a musiquinha do dole. Tá vendo? Toda uma motivação, uma preparação. Uma performance. Um musical, estilo Glee. Versão brasileira. Everett Riches. Criativos, não é? O que vocês já deu de presente para o São Paulo? Lembra aquela vez que a gente foi no mercado, que a gente comprou uma galinha? Na época. A gente não tinha dinheiro para dar presente. Não tinha uma galinha, que só negócio. A gente comprou a galinha no mercado e aí ela ia fazer o almoço, assim. Que era a galinha, lembra? Eu lembro disso. A gente estava muito ferrado de grana. A gente não tinha nada. A gente vendia biju ou bolo no pote na época. E aí a gente foi no mercado. E geralmente o mercado que era mais barato era o que era 24 horas. E a gente ia sempre bem tarde da noite, assim, para não pegar o movimento. E aí a gente não tinha grana para comprar presente. Mas como a gente estava lá para comprar material para fazer o bolo no pote para o dia seguinte. Ou, sei lá, para a próxima venda. A gente falou assim, vamos comprar uma galinha e vamos preparar o almoço dia das mães. Aí a gente comprou a galinha. Eu lembro especificamente de comprar umas coisas para misturar, assim, na galinha. Tipo batata, coisas que a gente faz para comer com a galinha. E eu acho com refrigerante também. E esse foi um presente, assim, bem clássico. E foi recente que a gente deu. Foi, tipo, 2017. É sobre isso. Criatividade, né, não, mores? De uma galinha para uma televisão. Né, evoluímos. E você, o que você deu para a sua mãe? Desgosto. O Guilherme, ele... Eu falo assim, amor, como presente dia das mães para a sua mãe, ele vai ver. Aí ele vai e liga para a Raquel. Raquel, eu quero um arranhador para os meus gatos. Eu falo, Guilherme, isso não é para ver a gente para a sua mãe. Tem que dar isso, porque ela vai gostar. Mas dá uma coisa para ela, sabe? E Guilherme está até agora ali, ó. Mas eu não dei, porque eu pedi para ela escolher. Não, nada de escolher. Presente bom é você vai lá, compra você mesmo, sabe? Se coloca naquela posição de comprar, faz a sua escolha. Se ela não gostar, ela troca, poxa. Mas foi o filho que escolheu. Ai, não. Por isso que eu não quero ter filho. Só desgosto. Viu? Dei para a minha mãe, desgosto. Desgosto. Próximo item, que é... Vales. Vales qualquer coisa. Vales de promoções de revista, que você pega. Já deu um vale para a tua mãe que você mesmo fez, escreveu o vale ou alguma coisa que você deu para a tua mãe? Com certeza. Com certeza que eu já fiz. Eu mesmo que eu já fiz. Dei um vale para a minha mãe de alguma coisa. Pois é. E é basicamente isso que o Gui falou, né? Tem os vales de alimentações, refeições, vale presente que a gente ganha em algum lugar, em alguma empresa que a gente trabalha, e a gente passa para a nossa mãe. Eu já dei vale e alimentação para a minha mãe, mas não foi de presente das mães. Foi tipo, mães, toma aqui e faça a compra, né? Principalmente quando eu morava com ela. Mas, quando a gente fala de vale, os seguidores de Baixa Rendinha disseram que deram vale. Vale abraço, vale beijo, vale lavar a louça. Aí teve uma seguidora que falou assim... Arroba Memelibess disse que... Entre parênteses, né? Ano passado, dei um papel impresso escrito, vale me escravizar por um dia. Não sei se eu teria essa coragem, né? Mas enfim. E foi isso em relação a vale. Você já deu um vale para a sua mãe? Ai, gente, você é um ícone, né? Eu lembro que no meu trabalho, no meu antigo trabalho, quando eu trabalhava em loja, eu acho que eu devia um real para uma amiga e um absorvente. Lembro que eu fiquei menstruada e falei assim, tem um absorvente para me prestar? E aí a gente colocava, ela colocava as coisas dela, de dinheiro, dentro de uma bolsinha. Aí eu fiz um vale para não esquecer. Nath, a gente deve um absorvente e um real. Ah, enfim, gente. Eu sou uma menina criativa e eu gosto de mãos e papéis e artes. Então, assim, eu estou sempre ali, né? Um pezinho na arte. E se eu me abia, eu desenhei o OBzinho, assim, sabe? Que era um OB. E é caro o OB, né? Um presente que é mais contemporâneo, que está mais em alta agora, principalmente depois que Julie Ashton ganhou o BBB, que são os cactos. Ó, a Ingrid de Nayara disse que morava no Pernambuco, na volta da escola pegou um cacto no meio do caminho, furei minha mão toda, ela disse. Cheguei em casa, ela, a minha mãe, teve que tirar todos os espinhos. Está vendo? Vai levar um presente aí, se machuca todo, dá o trabalho para a mãe, enfim. Mas olha, a prova de amor. A prova de amor. É verdade, a mãe. Mas também depende do contexto da mãe, né? Porque assim, se eu estou lá no Nordeste, na casa da minha avó, e vou levar um presente de dia das mães e ir a um cacto para a minha avó, que eu acho na rua, ela vai falar assim, minha filha, tu tá de sacanagem, né? Eu abro a minha porta, eu tenho aqui 500 mil palmas. Palmas é um estilo de cacto, né? 500 mil cactos. Tu vai arrancar um, vai se ferir na mão para me dar esse presente. Talvez a minha avó me dê uma chinelada. Ela só não me dá porque a minha avó não bate. Mas assim... Você vai ser uma orquídea. A minha avó bateu de orquídea. Uma suculenta. Esse ano eu dei uma orquídea para minha mãe. Vocês viram no vídeo que eu achei que a orquídea era azul e na verdade ela é tingida artificialmente. Ai, que ódio, meu Deus. Mas agora tá mais na moda suculentas e cactinhos. Não é o caso aqui da Ingrid, né? Tadinha. E plantas no geral, né? Flores é uma coisa muito dada, assim. Dia das mães. Não é à toa a gente desce no ponto no Dia das Mães, por exemplo. No ponto aqui do morro, né? No ponto de ônibus. Tem tipo umas bancadas de flores e arranjos, enfim. É sobre isso. Próximo item é uma situação bem peculiar que a gente recebeu bastante também. Além do dole, é cinzeiro. E uma seguidora disse que roubou um cinzeiro do motel e customizou com esmalte. A mãe dela odiou, mas usa até hoje. Já a Hello Summer 17 disse que Na escola eu fiz um cinzeiro de argila. A minha mãe nunca fumou. Mas pelo menos tem um cinzeiro. Você recebeu um fumante na sua casa, vai ter onde colocar a cinza. Não precisa ser um cinzeiro. Vamos, assim, ressignificar. Pode ser um pequeno arranjo decorativo. Não é mesmo? Pode ser um lugarzinho que você bota uma moedinha, uma chave. Um anel. Um anel. Ressignificamos aqui o cinzeiro peito de argila da Hello Summer. Hello Summer 17. Amei isso, gente. Outra coisa também que é muito usada, assim, na vida do pobre. Outra coisa também que é uma matéria-prima, que é muito usada, assim, nos presentes do pobre para outro pobre, são os presentes feitos de material reciclado. Quem nunca fez um presente de jornal, de revista? Garrafa pet. Garrafa pet. Cartões. E aí a gente fez aqui um copilado, né? Meus bacharrindinhos contaram muitas histórias, diversas histórias com produtos reciclados. E aí a gente separou aqui, ó. Eu já peguei as próprias calcinhas dela, coloquei no pacote de presente e deu pra ela. Reutilização do presente. A Nai Soares. Nai, tadinha. Não era muito bem sobre isso que eu estava dizendo presentes reciclados. Porém, esse é ótimo também. A Carol disse também que já deu um creme nívea dela mesmo já usado. Minha filha, você não tem vergonha? Tipo, embrulhou uma coisa dela, da mãe. Eu gostava que eu vi da mulher na internet que ela, vez ou outra, pegava alguma dieta, assim, de um parente, sem ele saber. Aí eles achavam que tinham perdido. Aí chegava numa data comemorativa, ela dava de volta de presente pra eles. Ai, mentira! Ai, você me deu aquele negócio que eu perdi. Esse aqui não foi identificado, ó. Eu dei um perfume que ela me deu de presente. É sobre isso, não é mesmo? Quem nunca deu um presente que ganhou de presente? Mas quando eu falo de presente de coisas, materiais recicláveis, não é esse que você pega da mãe e dá pra mãe de novo, o que é ótimo, afinal, você provavelmente não tem dinheiro, você é uma criança, você só tá fazendo uma boa ação pra comemorar o Dia das Mães e fazer uma historinha ao redor disso. Não é reciclar o presente, é fazer o presente com materiais recicláveis. Tipo, porta-retratos de jornal, quem nunca fez aqueles rolinhos de jornal, foi fazendo alguma coisa, então. E embrulhar o presente com jornal e revista? Era um conceito estético. Quem lembra daqueles sofás que tinham as estampas de jornal assim? Eu lembro. Era um sofá bem específico que vendia assim, no subúrbio carioca, nas chovelas, é uma coisa assim. E aí, a gente teve uma seguidora aqui que disse o quê? Na verdade, eu não sei se é seguidora ou seguidora agora, tá? Mas é arroba, a Lei Uais, disse que fez uma bolsa de sacos de cimento. Gente, o saco de cimento fica todo sujo de cimento, um cheiro, um pó. Gente, eu queria muito ver essa bolsa de sacos de cimento, sério, eu queria muito. Não, eu não tenho a minha ideia de como ele fez, eu queria saber, gente, pelo amor de Deus, quando eu abro box de perguntas, vocês me mandem as coisas e me mandam assim, explicadinho, porque eu fico curiosa e depois eu não consigo achar pra voltar e fazer os questionamentos devidos. Agora, a Lei Uais. Por favor, eu quero uma descrição completa dessa bolsa pra eu conseguir imaginar ela na minha cabeça. Ela tinha alça, a alça era de quê? Saco de cimento? Qual o saco de cimento? Aquele que é meio papelão? Como que você limpou? Eu quero todas as informações. Enfim, gente, e pra encerrar, a irmã do Lipe 811 deu um presente que eu jamais daria pra minha mãe. Que foi o quê? Um neto! Presentão! Confesso que minha mãe é louca por esse presente, porém mãe, só com o Renatinho. Não estamos abertas a negociações aqui com esse presente. Renatinho vai te dar muitos netos, eu tenho fé, o menino vai ser... Tem cara que vai dar uns dois, três. Dois? Dois? Só na primeira namorada, que ele engravidar. Que eu acho que vai ter, assim, cinco. Meu irmão vai ter cara de que, meu Deus do céu, mas eu vou amar ser tia porque eu não quero ter filhos. Eu quero ser tia, eu quero ser madrinha, eu quero ser tia-avó, sabe? Eu quero ser umas coisas assim. E é claro que a gente ri, mas a gente não pode parar de militar aqui nesse canal, não é mesmo? Obviamente. E muitos baixarindinhas disseram que nunca deram presente pras suas mães, o que é algo super normal. Eu também não fui uma filha que deu muitos presentes de das mães pra minha mãe. E eu comecei a dar agora porque eu tenho melhorado um pouquinho a minha condição financeira. E aí, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Não importa o que você venha dar pra sua mãe ou já deu, se foi uma coisa pequena, se foi uma coisa grande, se foi uma coisa dela que você deu de presente pra ela mesmo. O que importa é toda essa mágica e essa coisa que a gente faz pra homenagear a nossa mãe. Porque assim, gente, mãe, eu não sou, mas eu acredito que seja uma coisa maravilhosa, assim. Deve ser um amor condicional que eu não tenho a menor ideia de como seja. Por exemplo, a gente não vai comparar aqui, tá? Não estamos falando que mãe de pet é igual mãe normal porque não é. Eu deixo meu cachorro aqui e vou viver minha vida, tá me entendendo? E a gente não pode fazer isso com criança. Então, assim, que tenhamos um dia especial para mães de pet para não competir naquelas... Não, não tem comparação mesmo. Mas, assim, eu sou louca apaixonada pelo Zeca, sabe? Às vezes eu paro pra olhar se o Zeca tá respirando. Imagina se eu tenho um filho humano. Eu acho que é por isso que eu não quero ter um filho humano, um neném. Que eu vou ficar doida, psicopata. Eu vou ficar assim, meu filho, tá respirando até... O meu nariz até escorreu. Guilherme, vai ver se tá respirando a criança, tá me entendendo? Aí, eu vejo aqueles vídeos de criança que do nada você faz assim, em volta e ela tá com aquilo tudo sujo, sabe? Pegou um batom, esfregou na parede, sabe? Ai! Então, assim, eu imagino que deve ser um amor incondicional, grandioso, que eu nunca senti na minha vida. Mas é isso. Então, assim, imagino que nossas mães só querem ver o nosso bem. A gente tá feliz, a gente tá com ela. Isso que importa. Gando num presente. Então, é por isso que eu deixo aqui, finalizo aqui o meu vídeo. Com essa beijo maravilhosa que eu falei, que eu nem lembro mais o que eu falei. Mas é isso, tá bem? Assim, não dá pra dar presente, pelo menos é um dedo de gosto. Não, é um dedo de gosto, igual o Renatinho pintando o cabelo. Um beijo e até a próxima. Não esqueçam de curtir, se inscrever. Me segue lá no Instagram também, porque tem sempre um episódio novo na minha vida. E é isso. Já estou usando o meu vestidinho de shen aqui. Vocês assistiram o último vídeo? Gostou, gostou. Aí tá meio friozinho, coloquei meu... Meu... Qual o nome disso? Rob? Não, né? Rob não é... Não, minha irmã. Kimono. Meu kimono. Red. Da cor. Do sangue que corre em minhas veias. Um beijo, gente. Tchau. Assista outros vídeos da blogueira. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto